Representando aqui junto com os meninos nosso grande maestro Júnior, que não pôde estar com a gente esse ano devido a problemas de saúde, se Deus quiser ele vai voltar. E é importante a gente preservar a cultura do frevo, a cultura das marchinhas, tanto para a terceira idade quanto para as novas gerações que estão vindo aí, para eles entenderem um pouco da história do nosso Brasil, de onde a gente veio, as nossas origens. A gente está aqui todo ano como resistência, esse ano foi um ano difícil para todos nós, vindo de pandemia, mas estamos aqui resistindo, se Deus quiser estaremos esse ano e o próximo. Vocês vão trocar os quatro dias de carnaval? Os quatro dias de carnaval. Então a gente vai poder citar muito o som da banda. Sim, sim. Como é o nome da banda para o pessoal? Aqui nós temos componentes da banda Tabelião Júlio Maria, mas a gente se denomina como Orquestra de Touros, Orquestra Marco de Touros. Pronto, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. A gente agradece. Tá bom. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.